Senhor, eu confio em Ti Deus é caralho, minha É tão difícil de seguir, meu bem É tão bom estar só, meu amor Quando tudo vai ver Eu quero ver com a fé Quando tudo desce ser É mais que eu sou o meu Deus Se me lembrar de Deus Eu quero ver com a fé 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 Eu quero ver com a fé